Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão ver o vídeo, né? Bom dia, me chamo Socorro Nassá, gente, já tô cansada, tá? Minha cordeira é 6h20 hoje, mas sempre é 5h30, 6h. Hoje eu quero mostrar pra vocês que eu vou fazer um feijão verde, tá? Comprei 1kg de feijão verde, aqui é 500 e 500, então dá 1kg. Ele tem uma etiquetazinha, tem um nome lá do mercantil que eu comprei, então eu não quero mostrar, tá? E aqui nessa vasilha, nesse escorredor de macarrão, eu vou colocar eles dois, catar alguns, ó, alguns feijãozinhos, né? Vou lavar bem lavado, dar uma fervura, derramar a água. Aí depois eu vou colocar nessa panela e vou botar pra cozinhar. Quando ele tiver assim, já quase no ponto, aí eu vou colocar os temperos, né? Então vocês me aguardem, eu já volto pra mostrar pra vocês. Ah, mais um detalhe que eu esqueci. Aqui tá o arroz, olha. Aqui tá o feijão, né? Que eu vou fazer a escolha, ó. A gente tem que tirar esses feijãozinhos aqui, né? Que não tá bom. A gente tem que fazer a escolha, lavar bem lavadinho, tá? Então a gente tira esses feijãozinhos aqui, tá? Que ele não, se deixar, ele não cozinha, né? Porque ele não tá bom, né? Ele é bom assim, né? Então aqui eu já passei uma água, mas eu vou tirar ainda isso aqui. Demora um pouco, tá? Pra fazer essa escolha, né? E aqui eu vou colocar ele nessa panela, mas eu tô achando que essa panela vai ficar apertada pra fazer. Caso fique, eu troco de panela. Aí aqui vem o bom, né? Meninas e meninos. Quem é que conhece machixe? Aqui em Fortaleza a gente chama isso aqui machixe. Eu não sei na cidade de vocês. E o quiabo, tá? Então eu vou colocar... Tem três, seis machixe e vários quiabo, tá? Onde eu comprei o feijão, tinha o quiabo, né? E o machixe. Então quando o feijão já estiver quase pronto, eu vou colocar o machixe e o quiabo. Aí vou colocar queijo, vou botar alho, certo? Então vocês me aguardem que eu vou escolher aqui, né? O feijão. Vou fazer a escolha, né? Vou passar pra panela, depois lavo de novo. Vou pôr a água já no fogo pra ferver. E vou colocar. Eu acho, meninas, que eu vou trocar de panela. Porque eu tô achando que esse feijão vai ficar muito cheio nela e não vai dar certo. Então eu vou pegar ele e vou colocar em outra panela. Pronto. Aqui eu vou colocar nessa panela porque ela é bem maior, tá? Ela tá com umas coisinhas pretas, gente, mas isso aqui não é sujo. Foi pipoca que eu fiz e queimou. Eu já tentei tirar com bom bril, já tirou uma boa parte. E aí aqui eu vou fazer a escolha e vou colocar eles aqui dentro. Depois eu vou lavar eles, que eu já vou colocar uma aguazinha com vinagre. E deixar aqui de molho na água com vinagre. Depois eu vou cortar, tirar esse estalinho aqui, né? Do machixe. E esse aqui do quiabo, né? Vou tirar essa ponta e essa pontinha aqui, tá? Aí vocês vão ver como é que eu vou fazer, tá? Deixa eu passar uma aguazinha aqui na minha mão. Então, aí aqui é assim, né? A gente vai fazer essa escolha pra tirar os que estão mais ruim, né? Pra gente colocar... É só o melhor. Porque tem bastante, sabe? Eles estão, ó, como esse aqui, ó. Pera aí, deixa eu pegar pra vocês verem. Esse aqui, né? Não é bom colocar ele. Esse aqui, ó. Esse aqui não é bom. Tá entendendo? Então, eu tenho que fazer essa escolha aqui todinha dele. E já vou colocar uma água aqui no fogo pra ferver. Pra mim poder botar, tá bom? Então, vocês me aguardem. Eu já volto pra mostrar pra vocês o meu feijão verde. E no final mostrarei pra vocês como ele vai ficar. Ah, vou botar o machiste, o quiabo, o queijo. Nossa, vai ficar uma delícia. Eu queria fazer um baião de dois, né? Com ele. E ralar o queijo e botar em cima. Mas, vamos deixar pra o próximo, né? Quem não sabe, amanhã eu posso fazer depois dele cozido, né? O baião de dois. Na realidade, era bom fazer com ele. Vamos supor, botar ele na panela de pressão, né? E fazer. Já botando o arroz, todos os temperos, o baião, né? Mas aí eu não vou fazer assim, não. Eu vou deixar, vou fazer só ele hoje. E amanhã, se der, eu faço o baião de dois e gravo pra vocês como vai ficar o baião de dois, né? Não vai ter bem certeza, tá? Se eu faço ou não, tá bom? Então, vocês me aguardem que eu já volto. Pronto. Aqui ele já está dentro da água quente, tá? Vou deixar passar aqui alguns minutinhos. Colo ele na peneira e já levo para o fogo. Aqui está o machixe e o quiabo na água com vinagre pra passar um pouquinho. Depois eu vou lavar. Já tirei, ó, os cabinhos, né, ó, deles, tá entendendo? Lá vai pra botar. Aqui foi a escolha que eu fiz, ó, tá? Esse aqui são os cabinhos do machixe e do quiabo, tá? Então, vamos lá que eu vou coar e vou levar ao fogo. Aí depois eu venho e mostro pra vocês, tá bom, meus amores? Pronto, meninas, voltei aqui. Agora eu vou dar uma temperada nele aqui. Já tem uma panela com água lá no fogo. Por quê? Porque eu escaldei, ele deu uma lavada com água quente. Então, já escuei e coloquei a água pra ferver lá. Porque como eu usei água quente aqui nele, então eu não posso botar uma água fria porque ele tá quente. Então, já tá lá fervendo. E agora aqui eu vou colocar o, alguma coisa, o dos ingredientes já. Vou colocar um pouco de sal, um pouco de óleo. Não, perdão. Eu não vou colocar o óleo. Vou colocar a gordura do, de porco. Aí o colorau, nem lembrei que eu tinha porque eu fiz aqui dois dentes de alho, tá? Me desculpa, eu não vou botar o óleo, tá? Vocês me aguardem que eu já vou pegar a gordura. Pronto. Troquei o óleo pela gordura de porco. Porque eu fiz essa semana. Eu fiz esse pote todinho aqui, cheinho, ó. Mas aí como eu já usei no arroz, fritei ovos, fritei bife, né? Então, já tá, já tá esse tantinho aí. Então, eu vou botar um pouco de colorau. É só pra dar uma cozinha nele também, tá? Não é pra ele ficar, tá entendendo? Aí aqui, o sal. Botar um pouquinho, ó, de sal, tá? Aí depois, aqui eu vejo se ele tá bom de sal ou não. Aqui está o alho. Dois dentinhos de alho, né? E já botei o sal e tal. Agora eu vou tirar uma colher limpa. Porque essa daqui já usei aqui no sal e no colorau. Pra mim pegar uma colher dessa gordura e colocar aqui dentro. E depois trazer a água e colocar aqui dentro. Pra poder levar ao fogo, tá? Não posso dizer o tempo, porque a gente não tem o tempo. É quando ele já tá cozido. Quase cozido. É que eu vou colocar aqui o... O machixe e o... O quiabo, tá? Aguarde aí. Ó, tirei aqui essa colherzinha. Eu vou botar só essa, tá? E vou deixar essa colher aqui com ela. Porque eu vou vir com a água quente agora. E vou colocar aqui dentro. Aí vou levar ao fogo para cozinhar. Aí vocês me aguardem. Que no final é que eu vou mostrar como o meu feijão ficou. Olha só o feijão aqui. Como é que ele tá? Meninas, tá um cheiro. Já cozinhou. Aqui tá o queijo. Eu vou cortar esse queijo. Em alguns pedaços não vai ser tão pequeno. Vou cortar uns pedacinhos grandes. Aqui esse feijão não vai mais pra o fogo. Porque ele já tá cozido. Essa panela, ela é de inox. Então, fica muito quente. O fundo dela é triplo. Então, eu não vou botar mais no fogo. Porque se eu botar, vai derreter o queijo todinho. Então, eu não vou querer que o queijo derreta. Eu vou querer que ele fique os pedacinhos. Aí aqui eu só vou botar o queijo aqui dentro. Vou tampar pra vocês verem. E vou deixar um pouquinho e depois eu vou colocar numa travessa, tá? E aí E aí E aí E aí E aí